Na sessão da Câmara Municipal, desta segunda-feira, os dois soldados foram homenageados. Uma ocorrência um pouco diferente que aconteceu, mas tiveram o êxito em poder salvar vidas. Uma ocorrência que não é corriqueira e não é tão fácil igual eles fizeram. Estou aqui com o soldado Fred. Soldado Fred, essa ocorrência aí não é típica, não é assim acontece e outra. Pegaram vocês até de surpresa. Sim, a equipe ali foi acionada por uma situação de atendimento em local de óbito. Por mais que a Polícia Militar esteja, a ideia nossa, a missão nossa seja preservar e salvar vidas, quando fomos acionados por uma situação, como eu comentei, de atendimento em local de morte, os atendimentos de praxe seriam, você chega, verifica o local, isola e aciona os órgãos competentes. Porém, nesse dia, a equipe, ao chegar na ocorrência, foi informada que a vítima talvez pudesse, há pouco tempo tivesse tido alguns espasmos, que poderia dizer que ela estaria com vida, ou há poucos instantes atrás. A equipe, de imediato, fez a verificação e até sobre a ocorrência em si, vou deixar o meu companheiro Lucas, meu parceiro de equipe Lucas, falar melhor, mas a equipe obteve êxito ali com os procedimentos que nos foram ministrados ali no batalhão em recuperar, em fazer com que essa pessoa voltasse a ter seus sinais vitais. Soldado Lucas, uma ocorrência bastante diferente. Sim, uma ocorrência bem peculiar, felizmente tivemos êxito, o final é preservar a vida, a gente conseguiu. Essa é a missão da Polícia Militar, de salvar vidas. E nessa tarde de domingo, a gente conseguiu. Você imagina bem, você chegou no momento, até então, parecia que já tinha lá, essa pessoa estaria sem vida. Exato, como o meu parceiro Fred, soldado Fred, comentou, a gente já, pelo relato que chegou, que a pessoa já estaria em óbito. Contudo, no local, a testemunha, um popular, acabou comentando conosco que talvez, minutos antes, teria visto um espasmo muscular. Então, com isso, rapidamente fomos até a pessoa, até o veículo. Ela estava sentada no banco do passageiro, da frente, e verificamos que ela estava com fios enrolado no pescoço e amarrado no suporte de teto do veículo. Com isso, verificamos a pulsação dela, a respiração. Não tinha, infelizmente, nenhum sinal vital a gente conseguiu constatar. Contudo, ao toque, a gente percebeu que o corpinho estava relativamente quente. Nesse minuto, então, sem titubear, decidimos romper esse fio, acomodá-lo no solo e novamente verificamos. Respiração, pulsação, infelizmente, não tinha nada. Nesse momento, o soldado Fred começou a fazer a massagem cardíaca nela logo em seguida, passando um tempo, porque é cansativo, a gente revezou, comecei a fazer a massagem cardíaca. Então, foi em alguns minutos ali, tenso, e fazia com que ela voltasse. E voltou. A gente teve a alegria ali de ela ver voltar, ver respirar. A pele, antes, ela já estava começando a ficar pálida e, com isso, quando ela começou a respirar, já voltou, já melhorou. Claro, a gente ainda prestou os primeiros atendimentos ali até a chegada do SAMU, né? Onde o SAMU veio e acabou encaminhando ela para atendimentos hospitalares. Vocês chegaram, para finalizar, você chegou assim, ou vocês chegaram já a ter contato com essa pessoa agora recente, depois ela está aí com a vida novamente? Sim, a gente teve, depois que passou cerca de uma semana, eu não me recordo quantos dias depois, a gente acabou encontrando ao acaso ela. E ver ela ali, de pé, viva, com a mãe e com os filhos, é gratificante.